Wilson Tavares é prefeito de Gameleira de Goiás, cidade de 4 mil habitantes a cerca de 100 quilômetros de Goiânia. O município que não tem rede de esgoto fará parte de uma das três micro-regiões criadas e espera ser em breve beneficiado com um novo plano de saneamento básico. Hoje o estado de Goiás, a Assembleia Legislativa, a Saneágua e todos os órgãos envolvidos dão um passo importante para a universalização do saneamento, da água, as prefeituras que não possuem rede de esgoto ainda, já está comprovado por vários estudos que afetam diretamente a saúde dos nossos munícipes. Segundo a prefeitura de Goiânia, a capital tem mais de 90% da população atendida com água tratada e rede de esgoto e é exemplo em saneamento básico no país. O prefeito Rogério Cruz garante apoio no cumprimento do plano de saneamento estadual. Para que possamos ter a garantia de que também as outras cidades tenham a mesma perfeição de trabalho e processo garantido pela Saneágua no que diz respeito a esses quatro ídios. Saneamento, água, esgoto e também o resíduo sólido como também a drenagem urbana. O evento que discutiu o cumprimento da universalização do saneamento básico em Goiás até o ano de 2030 foi realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Além da rede de água e esgoto, também foram abordados assuntos como o fim dos lixões e o sistema de drenagem nos municípios goianos. Na parte de esgoto também, a gente já está aí com 94% de atendimento e Goiânia é a capital, não só no Brasil, que tem o menor índice de perdas na distribuição de água. Aqui nós já estamos na faixa dos 15%, que é mais baixo de todas, disparado na frente. Isso é muito importante, porque é desperdício de dinheiro e de água, que nessa época, principalmente de seca, é bastante escassa. A criação das micro-regiões de saneamento foi aprovada em maio deste ano pela Assembleia Legislativa de Goiás. Essa é a primeira reunião entre prefeitos e autoridades para discutir como o plano vai funcionar na prática. A intenção é levar estrutura para todas as cidades goianas, já que muitas vezes pequenos municípios encontram dificuldades para ter empresas interessadas em investir em saneamento nesses locais. Esse é o nosso objetivo, de fazermos essas ações coletivas. Com isso, toda a população do Estado, independente se é de uma cidade pequena, média ou grande porte, terá a água e o esgoto. Isso nós estamos trabalhando para a universalização. E esse é o nosso caminho. O governador Ronaldo Caiado afirmou que não basta levar infraestrutura em saneamento aos municípios, mas que também é preciso discutir o valor das tarifas, para que os benefícios cheguem a todos de forma justa. Nós temos que ter esse ponto de equilíbrio, para que um cidadão, num grande município, pague o litro d'água a centavos, e que lá no Nordeste Goiano, o cidadão pague o litro d'água a R$ 10. Então, quer dizer, é totalmente incompatível. Então, é isto que é a função que nós estamos discutindo hoje, para que haja uma isonomia em termos de qualidade de oferta e também de preço.